Música Meu querido Alentejo Estás sempre presente Eu já te não vejo Meu querido Alentejo Como antigamente Mulheres sepando Já se não vê mais Descalçar Mão dando E a lama Pisa Pelos arrosais Pelos arrosais O que eu mais Invejo Já se não Vem mais Coisas tão iguais Meu Meu querido Alentejo Quando eu for ao canto Vou ver o caminho Vou te convidar De noite ao mar Para não ir sozinho Mulheres sepando Já se não Vem mais Descalçar Mão dando E a lama Pisa Pelos arrosais Pisa Pisa O que eu mais Lourinho Pisa 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 Vem mais coisas tão iguais, meu querido Alentejo.